Eu estava pensando aqui o quanto as pessoas têm visões diferentes, referentes, obviamente, ao Karatadu, de uma pessoa para a outra. E cada um tem uma busca, isso tem que ser entendido. Cada um tem uma busca, cada um tem um nível técnico, cada um tem um nível de compreensão do que seja o Karatadu e que papel aquela arte marcial deve ter na vida dessa pessoa. E a partir do momento em que você fala, olha, eu aprendi dessa forma, o certo é esse, querendo ou não você vai gerar conflito porque o mundo mudou e ele está sempre em constante mudança. E eu acho que esse aspecto, inclusive, que é muito falado, é muito ensinado e muito mostrado no próprio budismo, o qual o Karatadu, o Judô tem muita influência, ele deve ser entendido de que não precisa mudar a raiz, não precisa e não deve mudar a essência, os valores, a filosofia e nem nada disso. Mas pode ser entendido que algumas mudanças vieram e fazem a diferença para que haja um progresso com harmonia. Então, aí a gente vê, tem gente que gosta do Karatê esportivo e não vai abrir mão enquanto é jovem de competir. Então, diante desse quadro, o que adianta determinada pessoa chegar e pichar o Karatê esportivo, enquanto em realidade ele cresce a cada dia? Ele tem patrocínio, tem dinheiro, tem política, tem tudo envolvido, sejam sinceros. E o cara ficar batendo de frente com aquilo, pá, 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 pelo Karatê do marcial e ao mesmo tempo a coisa não flui. Entendeu? Esse cara que luta pelo Karatê marcial vai ficar ali isolado. Então, tem que haver uma união e uma conexão. Não tem jeito. De todas as visões. Então, por exemplo, eu penso da seguinte forma. Para você eu posso estar errado, para outra pessoa eu posso estar certo. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para pensar de uma forma que eu vou agradar unanimemente todas as pessoas. Então, vale sempre lembrar que o Karatê do jovem, ele vai funcionar bem até determinado ponto. Depois de uma certa fase em diante, ele vai realmente mudar. Então, se ele pratica só os aspectos dinâmicos do esporte, Karatê, e não conhece fundamentos mais profundos que vão lhe dar com a respiração, com um golpe mais pesado, com uma coisa mais de acordo com o ser humano, sabe? Normal e não necessariamente de acordo com o atleta. Existe o Karatê, o lutador de Karatê e existe o atleta. O atleta já dizia, o meu mestre, com 30 anos já está velho. Eu, esse mês, na semana que vem, faço 39 anos. Estou mais que velho para ele. Não quero nem tentar. Eu não tenho nem interesse porque não é minha praia. Ele nunca foi competir e aparecer. E não estou dizendo com isso que o competidor quer aparecer. Muitos querem, sejam sinceros, e outros não. Mas cada um tem uma busca, cada um tem uma rotina e nunca foi o esporte a minha busca. Então, hoje, basicamente já aos 39 anos, eu tenho minha rotina que, sabe? Eu sonhei desde jovem, alcançar a faixa preta, fosse o que eu fosse estudar. Passei rapidamente pelo Kung Fu. Não fiquei na escola de Kung Fu do mestre Wu, Shao Xiang. Depois, que era Shaolin, né? Não fiquei lá e tudo. Depois fui para a academia do saudoso mestre de Taekwondo também, já falecido assim, como o mestre de Kung Fu, Wu Shao Xiang. O mestre Nanho Li, Taekwondo. Passei, tive um contato com esse Dojang, né? Porque coreano nos chama de Dojo, é Dojang. Durante uns 15 anos da minha vida, eu interfazia, parava, treinava, parava. Nunca foi uma coisa que eu abracei como foi com o Karatê Do. Sempre na esperança de entender, sempre na esperança de compreender o Karatê Do. Estou aí, até hoje, tentando compreender o Karatê Do. E antes eu tinha uma esperança de entender uma arte marcial, né? Não tinha, achei que fosse Kung Fu, não foi, achei que fosse o Taekwondo, não foi. E me encontrei numa arte que eu já paquerava desde muito novo, que era o Karatê Do. Então vocês veem, né? São 1h37 da manhã, eu estou gravando esse vídeo aqui. Que a minha rotina só tem permitido eu parar poucas vezes pra fazer um treino, como ontem eu gravei alguns vídeos aqui. Um treino super leve, só pra não perder contato com a arte, com as técnicas e tudo, com as posturas em si. Mas não tinha que meia, não tinha explosão, não tinha nada daquilo, eu não tinha intenção disso. E estou aqui hoje gravando pra vocês esse vídeo, já tenho quase 6 e 7 minutos, né? Pra passar isso. Vamos entender que o Karatê Do serve a todo mundo. Tem que servir com dignidade. Eu acredito, mesmo com faixa preta, um simples faixa preta, que a arte só não pode ser vendida, deturpada, prostituída, né? E com isso a graduação também, né? Como já falei em textos escritos e outros vídeos, os exames de faixas hoje em dia são questionáveis para alguns mestres, não são pra outros e assim por diante. Mas uma coisa é certa, as federações estão aprovando as pessoas. A partir do momento que aprovam as pessoas, uns vão ter a faixa preta e vão parar só pra satisfazer o ego, dizer em festinhas que é faixa preta, e outros vão querer realmente honrar aquela faixa preta e saber usar a técnica e melhorar na técnica. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de continuar a estudar com o meu mestre na época, né? Então, basicamente, desde o ano passado eu estou desligado do dojo do meu mestre. Os motivos foram motivos pessoais lá, mas insatisfações minhas, né? E nem por isso eu deixei de ler sobre Karatê do outro, treinar o que eu estudei, observar grandes mestres, ver bons vídeos, bons livros. Não estou dizendo com isso que a pessoa deva viver pensando em melhorar só baseado nisso, sem estudar com ninguém. Não. Quem pode e tem alguém que está aberto a dar uma continuidade nos ensinos, nos estudos, vai, porque não adianta. Eu poderia ser quinto, sexto, sétimo dano, que eu ainda estaria aprendendo, tá? Então, qualquer oportunidade de alguém querer te ensinar, vai. Se o ambiente for bom, se tiver o menos fofoca possível, menos disse-me-disse, menos panela, menos proteção de um aqui, de outro ali, vai. Vai, vai, porque a oportunidade de estudar o Karatê do, ela sempre tem que ser valorizada, porque existem várias pessoas com diversos conhecimentos. A arte é ampla, né? Então, estou gravando aqui, na luz do abajur aqui, né? Na hora que eu posso, para falar isso, é... Tudo, em termos de Karatê, tem que ser sincero. O programa Karatê do sempre foi sincero. Faz entrevistas, então, inclusive, eu até dei uma entrevista aí, para quem não sabe, para um blog do Jefferson, que é um faixa marrom de Karatê do também. Eu acho que o nome é o Diário de um Estudante de Karatê. Deem uma olhada, que ele fala lá, ele questiona, ele pergunta a mim, né, se existe rivalidade entre sensei. A gente entra em dojo e sensei para sensei, eu dou a minha opinião e ele pergunta outras coisas bem interessantes e eu falo lá, né? Então, gente, eu nunca me coloquei aqui na internet como uma pessoa que queria fama, necessariamente, que queria mostrar que sabia para caramba de Karatê. Eu nunca contei história. Eu nunca menti, eu nunca criei um personagem. Contrariamente a isso, já andaram preocupados com isso, com relação a me ajudar a me propagar na internet. E eu falei para essas pessoas, para pessoas, inclusive, praticantes de Karatê do Faixas Preto, falei, olha, a intenção não é me promover de uma forma moldada. Em primeiro lugar, não há uma intenção de me promover, promover, assim, a arte. Promover uma reflexão, promover uma visão, né? Então, eu acho que a minha ideia de programa é essa e, principalmente, ajudar a divulgar pessoas, sabe, que têm um bom trabalho, um excelente conhecimento, mas não teriam voz na mídia. Então, a internet hoje é a mídia do povo. O povo pode se manifestar. Vai falar besteira, vai falar coisa para agradar pessoas, para ter público, e vão ter pessoas como eu que querem fazer um trabalho sincero de mostrar a arte e reflexões sobre a arte. Daí, obviamente, as opiniões também sempre irão se dividir, né? Então, pensem nesses aspectos. Cada um tem uma rotina de vida, cada um vê a arte de uma forma. Tem gente que pratica o karatê tradicional e, paralelamente, vai lá e compete. Esse está preparado para a realidade. Tem gente que está preparado apenas para o aspecto competitivo. Então, esse, às vezes, alguns deles não estão preparados para combate real. Então, isso, eu observei pessoas assim, que realmente só tinham preparo esportivo, outros só tinham a educação esportiva e se concentrou muito em fazer pontos, né? Então, há de se tomar um cuidado com isso. Mas, não vamos vilanizar o karatê esporte, não vamos vilanizar o karatê marcial, o karatê tradicional, e nenhum tipo de concepção, porque cada um sabe de si, né? E o importante, para mim, dentro do que eu penso, é não haver uma descaracterização da essência da arte. Agora, o que seria a descaracterização em si, vai sempre se dividir em opiniões. Eu, particularmente, acho, tem que ter o quimê, aí você pode ser rápido, você pode ser lento, você pode ser aquilo, mas tem que ter quimê, tem que ter o quadril, tem que ter a respiração correta, tem que ter a execução no momento certo. Agora, se vai ser rápido, se vai ser mais pesado, se vai ser assim ou assado, isso, eu acho que não interfere, tá? Não interfere. Agora, cada um é um, né? Então, o que eu estou te falando, os brasileiros, nós brasileiros, temos muita dificuldade de darmos continuidade aos estudos do karatê, mesmo após a preta, já é muito difícil chegar a preta. Quando a gente chega preta, obviamente, na maioria das vezes, a gente chega com falhas, a gente chega com problemas a serem corrigidos. Mesmo às vezes quem está ali lutando e vence um comitê em um determinado exame de faixa preta, nem essa pessoa, naquele dia, se mostra totalmente preparada. Então, mais do que esses aspectos de vencer lutas, de ter uma concepção, assim, como é que eu vou dizer, valorizando a técnica mais do que a essência, ou valorizar mais a essência do que a técnica, eu acho que mais do que tudo isso, tem que haver um equilíbrio mental, e as pessoas se devem pensar, por que eu estou aprendendo essa arte marcial? Se eu estou aprendendo essa arte marcial, ela deve me servir durante a minha vida toda, enquanto eu estiver em pé. Mesmo quando eu for um senhor de idade, estava vendo umas cenas do filme Jack Chan, o cara está lento, nas cenas de filme, que dirá, se ele precisa lutar de verdade, que loucura, né, gente? Então, na prática, deve-se pensar isso, sabe? Cada um tem uma busca, desde que não se perca a essência da técnica, não se altere a aplicação, que é o que foi a marca do Karatê, é o Kime, é isso e aquilo, sejamos sinceros e vamos buscar, né, a verdade, porque mentira já deu, entendeu? Não dá mais para viver de faz de conta, entendeu? Não dá para achar que todo mundo vai ter aquele padrão, né, de esportista, o mesmo padrão da JKA, entendeu? Que é aquela visão, né, dita tradicional, mas não, é a visão daquela escola. A JKS tem outra visão, a SKIF tem outra e assim por diante. Vamos parar de desqualificar a escola dos outros federações, mesmo que determinada federação, como a WKF, se foque muito no esporte. Não, vamos ver todos os profissionais daquela federação, como esportista, tem muito Karateka duro aí, Karateka bom, né, veterano, muito bem graduado, digamos aí na linguagem do Karate, cara porradeiro mesmo que é da WKF, né, formado em faixa preta por eles, eu sou um deles, eu sou formado também, né, tenho a linhagem de treinamento da SKF, quero me filiar a SKF, né, ainda não sou, eu tive o treinamento da SKF, que é meu, é, este ramo, o mestre, ele tinha, né, treinado com o Karazal, e pegou o programa do mestre Karazal, né, então, mas não era ligado no papel, nada disso, então nós, né, que, que, que éramos estudantes desse mestre, aprendemos esse programa. Então, eu tenho interesse de me ligar a SKF, né, já tentei entrar em contato, né, eu estive em contato, né, com o sensei graduado deles, estou pra conversar novamente, e vamos ver. Mas o que importa, acima de federações, é o Karatê que você treina, sozinho, né, há de se pensar esses detalhes, há de se pensar que o Karatê pra você, pode não ser o mesmo que é pra mim, e nem por isso o meu, deve ser visto como errado, por você, e o seu Karatê, a sua forma de ver, deva ser errada, não adianta querer pregar, não, porque o Karatê é assim, não tem jeito, existem sim, com certeza, que o Karatê é assim, e não pode mudar. Agora, você querer, violentar a forma do outro pensar, num mundo que não para de girar, num mundo globalizado, onde as pessoas vão se encontrar, vão ver aspectos diferenciados, fora da mentalidade japonês, dentro da mentalidade mais, seja da Europa, ou da própria Okinawa, né, então a cabeça das pessoas, vai mudando, gente, o mundo vai mudando, então, a gente não pode apontar dedo, entendeu, apontou o dedo, tem sempre três apontando pra gente, então, vamos entender que o Karatê do, é uma arte de guerra, mas quem quer praticar lá, como esporte, deixa essas pessoas, praticarem, não critique, sabe, então, vamos viver o Karatê do, porque viver o Karatê do, e viver o Budô, não é fácil, é como viver uma religião na prática, quase ninguém consegue, então, pensem nisso, entendeu, desculpa esses quase 20 minutos falando, mas, eu acho que temos que falar, né, Karatê pra cada um, é encarar de um jeito, cada um vai ter um desenvolvimento, uns vão querer reproduzir, a rigor, o modo das escolas, né, a escola japonesa, outros vão querer resgatar as coisas de Okinawa, outros vão querer ser competidores ao modo europeu, mas tudo é Karatê, não vai ser a minha insatisfação, a sua insatisfação, com determinada visão diferente, né, com relação à arte, que tenhamos, que vai mudar isso, então, eu torço, né, pela propagação do Karatê do, e torço, principalmente, pela harmonia entre todos nós, não vejo como possível, mas eu tenho que fazer a minha parte, né, se eu acredito que haja, uma lógica nisso, né, e que seja legal, né, e infelizmente, pra aqueles que acham que pessoas como eu, estão aqui na internet pra, pra, uma autopromoção, que esses acreditem, no que eles quiserem, mas, quem acompanha esse tipo de trabalho, sabe, e sente, claramente, que o meu contato é sincero com a arte, né, eu não ganho um real, nem pelo YouTube, né, nem a minha página no Facebook, entendeu, eu não tô vendendo um vídeo ainda, eu não tô vendendo nem meu livro, meu livro vai sair esse ano, e o meu livro, é só das minhas reflexões, pra aqueles aí, que estão preocupados, e falar, por que que, se achar, pra te xodando, vai escrever, quem acha que ele é, e tal, qualquer pensamento desse, fiquem despreocupados, que dessa vez, eu não quero escrever sobre técnica, se eu quiser escrever, para aqueles que tem menos grau que eu, eu posso, eu posso, ó, o chutou, o chutou o que é assim, e tal, olha, eu penso que, a técnica tal, pode ser usada também assim, a gente tá no mundo livre, no país livre, e eu não estarei, de engano, uma capoeira ali, dizendo que é Karate, não tem nada que seja gritante, né, então, vamos respeitar a visão do outro, porque o Karate, ele é muito mais do que, eu penso, do que você pensa, ele não me pertence, ele não te pertence, né, então, é, se você tá vendo esse vídeo de noite, uma boa noite, de dia, um bom dia, uma boa tarde, pra vocês, e, vamos refletir, estudar o Karate, porque ele é uma arte marcial extremamente difícil, né, que a gente tá tentando aí, entender até agora, mas, a união faz a força, e não essa desarmonia que existe aí, ouça.